O que aconteceu, né? Que eu tava falando com a proprietária Esse rádio tava sendo usado E aí ele fumaçou e parou Aí vem a importância, né? Da pessoa que tá usando o aparelho Vamos dizer assim, não esconder, né? Porque tem, às vezes, a pessoa fica meio envergonhada e esconde algumas coisas Mas não, aqui, aí a pessoa passou aqui, ó Ela tava usando essa fonte aqui Caramba, tá enrolada essa fonte E aí a gente já vê algumas coisas aqui, né? Essa aqui é a fonte não é a original Se a gente observar aqui, ó Deixa eu ver se eu pego aqui, ó A saída dessa fonte, ó Essa aqui é uma fonte genérica É 12 15, 16, 18, 19 Que é uma fonte de notebook, provavelmente, né? Para notebook Apesar que não tem notebook de 12 volts E uma segunda coisa que a gente já vê aqui, ó É isso aqui, ó Provavelmente isso aqui é a seleção de tensão, né? Dessa fonte Aqui nós temos, ó Aquelas indicações, né? De tensão, tá vendo? 24, 23 3 3, 20 Tá vendo? As tensões Acende a luzinha, normal, né? Que nem uma fonte Tradicional Só que aí eu já liguei ela Deixa eu ligar ela aqui E vocês vão poder perceber uma coisa aqui, ó Ligar ela aqui na tomada Já liguei Ah, agora acendeu Eu tinha feito um teste Ele não tinha nem acendido Ó Provavelmente Esse aqui eu acho que esse LED aqui Ele tá acendendo porque o outro tá aceso Alguma coisa assim Mas olha a tensão que tá aqui, ó Essa aqui é de 24 volts Essa fonte aqui tá pra 24 volts Não sei se vai conseguir Ó Acho que dá pra ver, né? Ó, 24 volts É o LED que tá aceso Aí A gente vem aqui no rádio Aí vamos ver o rádio, né? Vamos ver o radinho aqui As especificações Ó A gente pode ver aqui, ó 10 volts É esse rádio aqui, ó 10 volts, 2 amperes Bom Se o rádio funcionou É porque A polaridade tá certa Senão ele ia nem funcionar Então o problema Daqui é a tensão mesmo Tem uma tensão absurdamente alta, né? Quase 250 vezes maior Então o rádio não ia aguentar, não Vamos abrir Provavelmente já tem um problema na fonte Espero que não tenha dado nenhum outro tipo de problema, né? Vamos desmontando aqui A entrada de Da fonte aqui, né? Aí nós vamos pra cá, ó Tá vendo, ó Eu venho pra cá Esse aqui é o Terra Eu venho direto pra um Pra um TDA Isso aqui é um amplificador de áudio Um TDA 7266 O lado positivo Ele é aqui Passa pra um diodo Que tá bom E eu venho aqui pro capacitor A princípio eu não identifiquei nada Aqui nesse meio do caminho A não ser o capacitor Que é um pouquinho estranho, né? Aqui por sinal, ó Como que tá o capacitor Estufou, né? Tensão muito grande nele Ele não aguentou, não Vamos trocar Bom, outro caminho Porque aqui a gente não tem Não vai ter o esquema do aparelho, né? Então a gente vai ter que fazer na unha Até certo ponto Se ficar muito difícil A gente desiste Porque também não dá pra ficar Fazendo muita engenharia reversa, né? Mas Essa limitação aqui Eu passo por aqui Olha, vem pra cá Esse, acredito que seja um indutor Um ferrite Esse aqui Que ele seja um indutor, né? E Aí ele vem pra cá E passa pra um resistor grandão aqui Que é esse que a gente vê aqui Esse resistor grandão E Aí ele vem aqui Ele entra aqui nesse seisinho aqui, ó Tem um capacitorzinho aqui Que Eu vou trocar Porque ele Não tá Tá um Estranho, né? Aí no vídeo talvez não apareça tanto Mas aqui pra mim Eu tô achando ele meio estranho aqui Acho que ele deu uma estufadinha ali Leve Aí ele entra nesse seisinho Não sei se é um PWMzinho da vida O que que é Ele não tá queimado Mas às vezes Ele não tá em curto, melhor dizendo Mas às vezes ele não precisa tá em curto Pra se tá queimado Ele pode tá aberto Pode tá com resistência Criado uma resistência Interna Uma fuga Entre algum lugar Transistor que você tem aqui dentro Ele pode parar de funcionar Tem esse capacitorzinho aqui Mas eu acho que não dá Eu imaginava que o TDA Seria alimentar direto Preciso dar uma olhada ainda A princípio Ah, temos um resistor aqui O LR715 Bem aqui Ele entra aqui, ó O que que será que é isso? Um transistor? É uma das perninhas do transistor, né? É Dá uma checada Mas o transistor acho que não vai Não queimaria, não Com 24 volts Acho que não chegaria a queimar, não Então vai ter que ser feito isso, né? Vai ter que ser feito uma engenharia reversa E aí a gente vai fazendo isso Até certo ponto, né? Olha, esse fabricante Coloca umas colas Muito nojento, cara Bom, vou fazer isso aí Vou trocar esse cara aqui Aquele outro capacitor Vou dar mais uma verificada E um curto Apesar que eu não achei nada Dá uma checagem nesse cara E conforme for Vou até ligar ele Vamos ver, né? E aí a gente Se não tem nenhum curto A gente faz um teste de tensão Aí pra ver O que que tá acontecendo, né? Vamos lá Esse diodo zener aqui Tá em curto O diodinho zener tá em curto Fiz o teste nele Tava medindo aqui as tensões, né? Comecei a medir a tensão Vindo aqui de cima, ó E aí aqui achei 0V, né? Depois desse resistor Ok Em princípio não é nada Muito esquisito Mas eu vim seguindo A trilha dele aqui, ó Tinha um diodinho aqui E ele tá em curto Agora Qual é a tensão desse cara aí, né? Não achei o esquema Será que é 5V? 3V3 Fica difícil, né? Fica difícil Bom, a gente pode... Eu não tenho nem onde... Ah, eu acho que eu tenho De 3V3 aí, ó A gente pode começar Com baixinho Ver se ele volta Alguma fonte Alguma coisa E subindo, né? Ver se eles tiram ele daqui Se saiu curto Substitui, né? E vai subindo Acho que vai ser o jeito Que levante as mãos Que acho que eu fracassei Os erros à parte, ó Vamos ver aqui, ó Coloca... Ó, já tá aparecendo alguma coisa Pode ser que ainda tá meio fraco Mas... Já tá falando, né? Eu não vou deixar Comentão a música aqui Pra não... É uma fonte zener Esse rádio aqui Ele tem uma fonte zener Deixa eu ver se eu mexo Na frequência Ele tem uma fonte zener E... O transistor O transistor queimou Talvez eu tenha que dar uns cortezinhos Aqui nessa... Colocar uma rádio Que tenha mais fala Vai ficar muito próximo Do que ela é hoje Eu diria que Considerando Isso aí Vai depender de cada automóvel Da idade do automóvel Do tipo do automóvel Do tipo de percurso Eu coloquei um... Eu coloquei o... Transistorzinho, ó Transistorzinho do... Da fonte zener Porque ele tava... Tava entrando tensão na base Ele tava sendo alimentado E... Mas na... No emissor, né Tava só com... Dois e meio Dois e meio Bom, agora é só dar uma ajeitada Melhor aqui Eu não vou ter um zener SMD, né Vou ter que... Dar um jeito de adaptar Esse aí E fazer uns testes Aqui, né Parece que a luz de fundo Não tá saindo Aproveitando a... O fato de você ter sido Diretor-geral da ANP Da agência Durante tantos anos Como é que você vê O papel das agências No Brasil As agências reguladoras Enfim, vou dar uma... Uma ajeitada aqui Vamos ver o que eu consigo aqui Tá funcionando O aparelho eu já testei O backlight tá bom, sim Como depende muito do ângulo, né É assim mesmo, preto E... Mas o que tá ruim É o totalmente, hein Aí eu fiquei pensando, né Se era... Problema no... Circuito Mas, ó Esse aqui tá funcionando, né Desse lado E desse outro lado aqui Também Então, nosso problema Tá no alto-falante Esse alto-falante Da direita, né Esse aqui não funciona Por algum motivo Talvez seja o... O fio Mas mais provável Que seja o alto-falante Eu vou dar uma olhada Às vezes rompe algum fio aqui dentro Mas é bem difícil Porque ele tem uma cola aqui, ó É mais provável É que tenha queimado O mesmo alto-falante Queimou o mesmo alto-falante, ó Não é problema de solda aqui O cordão tá preso Tanto... Tanto aqui como lá, né A gente pode ver Não tem nenhum problema De mau contato É um problema mesmo Queimou Queimou a bobina Queimou a bobina Ainda vou fazer uma última verificação No cabo daqui pra cá Mais no alto-falante Só pra desencargo, né Eu já dei uma Verificada prévia Mas como aqui tá 100% Não custa nada, né Fazer mais uma verificação ali Mas aqui, ó Tá completamente Preso É a bobina dele que queimou O alto-falantezinho bem legal, viu Bem interessante O alto-falante aqui, viu 5 watts Não tem outro pra trocar aqui no lugar Vai ter que ficar esse mesmo Não tem jeito E é isso aí Vamos... Agora o negócio é montar ele de novo No lugar E dar uma olhadinha na fonte, né Vamos ver se a gente consegue Adaptar essa fonte aqui Mesmo que ela ficar com 12 volts Não vai ter problema não Mas... Pelo menos 12 volts A gente... Vou abrir ela Vamos ver se a gente consegue Regular ela lá dentro E ver que a gente consegue Só pra começar Vamos medir a fonte Bom, aqui ela marca 24 volts, né Vamos ver se ela tá dando 24 mesmo Tá A bateria tá fraca, mas... É... Tá medindo certo Eu preciso fazer uma adaptação Pra usar uma fonte, cara Porque essas baterias não duram nada Eu nem fecho mais Porque eu já sei que eu vou ter que abrir, entendeu E ficar comprando dinheiro Gastando dinheiro com essas pilhas Ruim Fazer uma adaptação Então vamos abrir essa fonte aqui Vamos colocar ela aqui pra 12 volts E vamos... Eu acho que eu vou deixar sem o negocinho Porque vai usar mesmo pro rado isso aqui Então eu vou deixar sem o ajuste aqui Que é pra não... Não funciona muito bem não Com 12 volts, ó O ledzinho já tá mostrando que tá zoado A gente fazendo um teste aqui, ó Estabilizando, ó Ah, é o multímetro que tá ruim Bom, então vamos por aqui no... Próximo Aqui estabilizou, tá vendo Mas nesse aqui Não estabiliza E não tem nenhum defeito aqui aparente, né Até se do projeto mesmo não tá funcionando direito Eu vou dar uma olhadinha por baixo Se couber, né Se couber, né Aqui eu vou colocar 2 de 1000 Porque essas pulsas são... Como os pulsos ele deve ficar muito curto, né Pra dar 12 volts Então... O capastor não deve tá filtrando direito Eu acho que não vai caber os dois Vou ter que escolher Um Ah, acho que talvez até caiba sim Vamos lá Espero que resolva, né Se não resolver Aí eu volto os capacitorizantes Então aqui a fonte Tá aqui, ó Não tá mais pulsando o led Eu consegui colocar aqui Ele fecha Eu já testei Tá ali meio alto esse daqui Mas ele fecha Vamos só Opa Vou pegar aqui, ó Perfeito, né 12,5 Sem variar Pode ser que esses capacitores já estavam velhos E estavam perdendo a... Capacitância Não sei, né Não tenho como medir esses capacitores aqui Mas eles não tão feios Não tão estufados Mas eles ficam velhos Eles perdem a capacitância Beleza Não se põe na mesa, né Pode ser que eles tenham... Perdido a capacitância Isso já tá no limite, né Tá aí, ó Dois capacitorzinhos 2.000 Microfarads, né Antes era 660 Mais que dobrou Aí quase Não, 250%, né Mas vamos lá Essa... Bom, essa fonte aqui tá dando 250 volts, não 12 volts E tá meio alto Lá pro nosso radinho Mas eu creio que não vai ser um problema, não Eu vou recomendar pra pessoa Trocar de fonte, né Mas eu não sei se ela tiver Não tem outra, não sei Essa de 12,5 É mais ou menos, né Ela passa por uma fontezinha Zener lá Mas eu não sei se tem alguma coisa ligada Direto nos 10 volts Mas eu acredito que não vai ser problema, não Vou colocar o dissipadorzinho aqui E fechar ela Bom, turma Tá aí, ó Soldei aí Não tem um SMD, né Infelizmente vai ter que ser esse aí Não dá pra colocar ele deitado Porque ele ficava encostando na... Nos outros componentes Mas vamos fazer um teste aí Acho que vai dar pra fechar ele direitinho Tá ligando É um zenerzinho de 4 volts Deixa eu colocar ele assim, ó Mode É um pouco lento pra responder Colocar numa rádio que tem fala Bandeirantes É uma oportunidade Que o próprio prefeito Terá Para escutar Para mostrar Que ele fez de uma maneira Que não é o que estão dizendo Tá Isso é muito importante São 13 Patrimônio público e social da capital Do Ministério Público do Estado A medida Proferida pela 13ª Vara Da Fazenda Pública Impõe uma multa diária Infelizmente Essa fonte não deu jeito mesmo O município deve disponibilizar Na internet É bem legal Esse som Mas tá aí, né? Eu ainda vou usar ele mais um tempo aí Mas tá aí, né? Eu vou fechar a tampa de trás Acho que nem precisa Continuar Só se tiver algum outro problema Aí eu volto Mas tá aí Legal, né? Trocamos, né? Capacitorzinho Estufado Um zener Que eu nem sei pra onde foi parar Que eu pus ele Ah, tá aqui desse lado Ah, já sumiu Perdi o zener Acho que já joguei fora Um zenerzinho que tava em curto Um capacitorzinho Também de filtragem E um transistorzinho Aqui, ó Esse transistorzinho Também ele abriu Tá aí Finalizado Espero que vocês tenham gostado Turma É um videozinho bem Bem diferente, né? Pra distrair um pouco a cabeça aí E até aí Acho legal, né? Radinho SMD Não gosto de mexer muito em SMD Mas Não é nada impossível E às vezes tem que fazer Não tem jeito Mas acho que foi um video legal Divertido E tá aí, né? Fica aí uma dica aí Esses rádios Às vezes eles podem ter Uma fonte interna Ela pode dar problema E ela pode Nesse caso aqui A fonte segurou Segurou a O baque É até aí, né? Vamos comentando Até o próximo video, turma Valeu, obrigadão Tchau